Já não engolou todo mundo? Já não engolou o governo brasileiro? Olha, eu vou te falar uma coisa. É uma outra questão que é grave. Não era essa a visão que não só eu... Eu era presidente da República, era importante que eu tivesse uma visão correta dele. Mas essa visão correta derivava também dos seus pares. Os seus pares mais progressistas tinham uma ótima avaliação do Janot. A gente nunca sabe, Kiko, o que uma pessoa que não tem... Eu vou falar uma coisa que é complicada, mas eu vou falar. Aqueles que acreditam nos técnicos não têm saber que os técnicos podem mudar de aparência como camaleão. Porque o técnico não tem a coluna vertebral política da convicção. é fundamental que você tenha convicção para poder suportar, sem ser um camaleão, a mudança das conjunturas. Mas o Fachin, por exemplo, não foi técnico. Por isso que as pessoas se surpreendem. Eu evito falar de pessoas, tá? Eu evito. Eu não vou fazer isso. Não acho que cabe a mim esse papel. Acho que as pessoas vão ser responsáveis pela sua própria história. Cada pessoa tem suas razões. Eu não vou aqui fazer julgamento de ninguém, tirante os notórios. Eu faço do Moros, do Darlanóis, todos. Faço daqueles que se omitiram. E principalmente dos públicos, da mídia. Agora, o que aconteceu, o que acontece depois que você escolhe, não é sua responsabilidade na seguinte medida. Você não pode ser responsável pelo comportamento daqueles que têm... Eles têm um mandato que extravasa não só o meu governo, mas os governos subsequentes. Então, ele vai responder, não para mim, ele vai responder para o povo brasileiro como um todo, ao longo de todo o processo, que vai ser avaliado, vai acertar, vai errar, é ser humano, né? Bom, mas o que eu quero falar é que a gente tem de entender os processos. E eu acho que entender os processos é importante. Nós, nós, do PT, nós fomos responsáveis durante a Constituinte de 88 por um fato que era um fato, vamos dizer assim, importante, revolucionaria as instituições. Qual era o fato? Dar autonomia para o Ministério Público. O procurador, o procurador-geral, ele não manda nos procuradores, certo? Os procuradores têm autonomia. E é interessante que esse processo é um processo que é disputado bastante pela Polícia Federal. que a Polícia Federal gostaria de ter uma situação de autonomia similar à do Ministério Público. tanto é que ela que teve movimentos, acabou que, em um determinado período, ela ganhou uma certa autonomia de gestão interna. Eu não estou falando autonomia em relação ao governo federal. Eu estou falando autonomia em relação aos órgãos dirigentes dessas instituições. Isso é um dado que, quando você olhar a instituição, você tem de saber que o controle é relativo. Por quê? Na onda da democratização, você não pode democratizar certas relações hierárquicas. Por exemplo, não pode ter certo tipo de democracia dentro, por exemplo, da Receita Federal. Você pode respeitar o técnico, o chefe não pode mandar o técnico mudar para ser técnico, mas o técnico em si também não pode sair o celtitando por aí e levantando as pessoas que quer. O mesmo ocorre com o Ministério Público, a Polícia Federal. E isto é uma parte do nosso aprendizado. durante o período, nós não queríamos engavetadores. O que é que era a reação nossa, dentro do PT, contra os engavetadores? Era aquilo que acontecia no governo Fernando Henrique Cardoso, que o cara pegava os processos e botava para dentro da mesa. nós cometemos a seguinte orientação. O procurador-geral era escolhido por uma lista tríplice. Isso é certo? Eu, pessoalmente, hoje não concordo. Acho que foi um erro. Por quê? Porque se a procuradoria tem esse nível de autonomia, não tem por que você criar um órgão com esse nível de autonomia sendo do Estado. Quem nomeia o presidente? E ele não tem de consultar ninguém. Ele nomeia aquele responsável. Isto, eu acho também, por isso que eu quero te dizer o seguinte, o processo de escolha e aceitar que o primeiro da lista fosse o mais votado é algo um pouco sindicalista do nosso ponto de vista. E nós cometemos esse equívoco, que explica também um pouco da abertura em leque. Vou dizer assim, explica por quê? Por que é possível ter um órgão como a Força-Tarefa de Curitiba? O que é uma Força-Tarefa? Qual é a responsabilidade que ela tem perante toda a estrutura? Por que que a própria, se querem autorregulação, porque sempre se defendeu dentro do Ministério Público a autorregulação, não é isso? Só o Ministério Público pode julgar o Ministério Público e por aí vai. Se querem autorregulação, essas respostas terão de ser dadas. Por exemplo, nesse caso que você citou, desbanca para cá. Não. Uma função... Desbanca para cá. Os caras do DOJ, do Departamento de Justiça, os outros de não sei de onde, do FBI, o terceiro podia ser da CIA, a gente nem sabe. O quarto é do NSA, a International Security Agency, aquela que me grampeou. Sim. Desbancava para cá. Qual é a alegação? É curso. Muitas vezes era curso. Aí, o senhor ministro da Justiça ia lá e perguntava para o senhor Janot, autônomo, em relação ao seu Ministério Público, o que é que está acontecendo? Nada demais. Meu Deus. Você tem, então... Não, mas isso é o de menos. Depois que você escuta as gravações, é pior. É pior aquela história da menina, da delegada da Polícia Federal inventando o depoimento, aquilo é gravíssimo. E não é ela a delegada do nosso reitor, canselier? Eu acho que é. É ela mesma. Então, você tem uma situação, né, Kiko? O que tem é extrema. Então, tem de discutir as instituições, não do ponto de vista, para romper com elas, mas para reforçar o que são as práticas positivas. Porque o Ministério Público tem muitas práticas produtivas. Não só produtivas, mas que fizeram o Brasil avançar, que defenderam os direitos, os chamados, como é que chama? Direitos... Difusos. Difusos. Que defenderam nossos direitos difusos. Eles deram imensas contribuições também no combate ao crime. Agora, você tem um quadro terrível a partir da Lava Jato, de contaminação geral. Quantas vezes o Dallagnol foi para o Conselho Nacional do Ministério Público e não aconteceu nada? Todos esses processos, se a gente discutir simplesmente porque o factual deve ser usado para fortalecer uma análise mais profunda das instituições, porque o que você quer é melhorá-las, não acabar com elas. Você quer que não se repitam coisas. Então, acho que em outro momento, um pouco talvez mais à frente, não sei quando, porque até agora não vi ninguém propor isso, há que ter uma discussão clara sobre isso. E aquilo também que alguns estudiosos falam, o Gessé, por exemplo, fala isso, que é a origem a origem de classe, a origem social e ideológica de certo tipo de pessoa.